Pênalti para o Fluminense, autoriza o juiz, Robinho bateu, GOOOOOOOL! Tuzi, a Bolívia, primeiro jogo no Maracanã, em abril, aí vem o Jadson, Jadson na frente, boa bola para o Marmo, olha o Fluzão, dominou Sornosa, pode fazer, rolou, linha de passe, o toque Robinho, vai para a bola o Robinho, pé direito, GOOOOOOOL!